Estamos aqui diretamente da redação da Rádio UFIS FM, com Raquel Alana. Ela que vai trazer os destaques do Jornal da UFIS de hoje. É isso aí, Dionísio Neto. Pra quem ouve o Jornal da UFIS desta terça-feira, dia 8 de maio, vai ficar sabendo que a Universidade lançou uma campanha para arrecadar fraldas para o lar Isaías Gileno Barreto. E também, Dionísio Neto, tem uma reportagem especial sobre a festa dos Lambesujos e Caboclinhos, que acontece lá em Laranjeiras, recontando a luta pela liberdade dos negros em Segipe. E também o Enem aprovou a isenção para 3 milhões de estudantes. É o que você confere no Jornal da UFIS, às 11 da manhã, com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Sabem mais detalhes da nossa programação no nosso portal, radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, música, informação e sintonia com você.